Good morning, boys and girls! This is Teacher Leo for our English class. E aí, galera? Vamos lá, vamos começar, vamos continuar aqui na nossa aprendizado da língua inglesa nesta quarta-feira maravilhosa, dia 21 de outubro. Vamos aprender, vamos nos divertir, vamos ouvir, vamos ouvir, ver e ler curiosidades sobre a língua inglesa, coisas envolvendo a língua inglesa, né? Cultura, hoje a gente vai ver um bocado de coisa bem cultural. Então, estou bem excited para essa nossa aula de hoje. Let's go, vamos lá. Share screen, let's go. Ops, a gente começou na nossa... Tem que começar, né, gente? Começar pelo começo, né? Começar pelo... Pela marca, Teacher Leo. Ok? Então, vamos lá. Bom, como eu já falei, né? A aula de inglês. Então, a gente hoje vai finalizar. Unit 6, Carpon, DN. And then, a gente... We start Unit 7. Unit 7, Because I'm Happy. Because I'm happy for the long... But the roof is... Ok? Então, a gente vai ver, como eu disse, né? Cultural Aspects in the US. Então, aspectos culturais, coisas interessantes, né? Sobre os americanos. E a gente vai falar sobre happiness for teenagers. O que é que é felicidade para os adolescentes, né? Então, vamos lá. Se a gente for para o nosso livro, a gente tem Cultural Aspects aqui. E aqui no quadradinho, né, da página 61, a gente... 62, 63, mas o tema, né? O debate começa aqui no finalzinho da página 61. Então, Cultural Aspects, na página 61. Algumas coisas para saber sobre a cultura americana, né? Os jovens, né? Então, número 1. Never get very attached to them. Nunca se apegue a eles. They are not as romantic as we are here in Brazil. Eles não são tão românticos quanto a gente aqui no Brasil. Eu vou discordar. Isso daí eu acho que não tem nada a ver. Acho que o americano, ele é tão romântico quanto o brasileiro. Eu acho que eles se expressam de maneiras diferentes. Aí, tudo bem. Aí, assim, eles são menos touchy-touchy. Eles são menos de pegar, né? A gente pensa pegar, a gente abraça. Eles não têm esse hábito de abraçar, né? Eles não têm o hábito realmente de abraçar, de beijar. Já, então, isso daí realmente é fato. Mas eles se expressam de outras formas. A gente, amor, afeto, se expressa de várias maneiras, né? Por exemplo, que geralmente é assim. Geralmente nem sempre é assim. Mas, por exemplo, pai e mãe. A mãe, geralmente, ela é mais carinhosa. Ela é mais cuidar. Ela cuida, mas de um jeito mais mãe, né? E o pai, não. O pai, ele já é um pouquinho menos carinhoso. Mas não significa que o pai goste menos, né? Então, acho que não é bem por aí, não. Inclusive, eu acho... Porque, em termos de romantismo, acho que o americano é até mais romântico. Ele sai para jantar. Aqui não tem tanto esse hábito, né? De se jantar, de dar presente, coisa desse tipo. Se dá presente também, mas em épocas diferentes, em situações diferentes. Bom, próximo aqui. Never be late. Even being young, they hate delays. Bom, eu diria que o americano, ele é mais pontual que o brasileiro. O brasileiro se atrasa mais do que o americano. Mas assim, pessoal, a gente vive num lugar caótico, né? A gente vive num lugar que você marca algo com alguém aqui no Recife. Você tem que sair uma hora antes para poder garantir que vai estar lá, dependendo do lugar. Se for dependendo do lugar, tem que ser mais. Então, assim, às vezes a vida, o dia a dia, você não consegue, né? Então, você sai uma hora antes, porque você já sai com medo de pegar um trânsito. Se você não pegar um trânsito, você chega cedo demais. É muito difícil ser pontual, você chegar na hora. Ou você chega antes, bem antes, para não se atrasar, ou você chega depois. Difícil chegar na hora. É muito raro você conseguir. Nos Estados Unidos, as coisas são mais organizadas. Então, você tem uma presão. Você sabe mais ou menos, você sai daqui. Em 30 minutos, você está em tal local. É raro ter uma batida aqui em Recife. Você tem uma batida, você para o trânsito. Geral, 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 geral. Lá, não. Então, a batida organiza, um par, não sei o quê, dificulta, aumenta o trânsito. Mas não para por causa disso. Então, eu acho que tem mais a ver com a questão de organização mesmo do que apropriadamente cultural. Aí vai se transformando em cultural também, né? Porque, por exemplo, em eventos, eventos sociais, feitos festas, coisas desse tipo, aí também as pessoas não têm o hábito de chegar na hora, né? Geralmente, as pessoas vão chegando depois do horário. Realmente, essa questão de festa, tudinho, é mais assim. Mas, bom, é difícil, né? Avoid physical contact. Nossa, esse daqui... Que exagero é esse aqui? It takes some time until they trust you and don't think you're a psychopath. So, take it easy and don't touch them very much. Meu Deus do céu, que negócio sem sentido. Gente, que coisa, que informação absurda é essa? Evitar contato físico. Depende do contato físico. Obviamente, como eu disse, eles não têm o hábito de abraçar, principalmente pessoas que eles não têm intimidade. Mas, dizer que eles levam tempo até eles confiarem em você e não pensar que você é um psicopata. E onde foi que tiraram isso daqui, gente? Assim, eles não têm o hábito de tocar, de estar tocando, de estar abraçando e tal. Mas, assim, tem nada a ver, nada a ver. Pelo contrário, o povo americano é um povo acostumado a lidar com gente do mundo inteiro, de situações diferentes. Vamos lá. Young guys love baseball and American football. You can bet they root for some team and go to all matches. Girls love cheerleading. A pessoa que escreveu isso daqui, ele realmente está assistindo muito American Pie. Nunca esteve lá e está assistindo muito American Pie. É verdade, é, que eles gostam de baseball, eles gostam de American football, gostam de basquete, gostam de esporte, como a gente gosta de esporte também, gosta de futebol. Todo mundo torce para um time aqui, né? E agora dizer que eles vão para todos os jogos, primeiro, que é matematicamente impossível. Tem 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos. Aí você coloca quantas pessoas no estádio, 20 mil, 30 mil, 40 mil, vamos dizer 40 mil. Como é que todo mundo vai para todos os jogos? Não tem, né? Matematicamente é impossível. Então, muita gente, uma as pessoas só gostam mais de esporte, outra menos. Feito aqui. Não muda nada. Girls love cheerleading. Também. Ok, tudo bem. Existe uma cultura de cheerleading e tal, mas tem menina que não gosta. Period. Tem menina que gosta de praticar esportes, né? Think big. Pense alto. They hate pessimistic and dramatic people. Don't be a drama queen. Também vou discordar. A natureza humana, gente, é a natureza humana, tá certo? Tem gente que gosta de drama, tem gente que não gosta de drama. Aqui no Brasil ou lá fora. Eu acho que isso daqui não tem nada a ver, tá certo? Não gosta de gente pessimista. Eu acho que ninguém gosta de gente pessimista, né? Eu acho que aqui no Brasil também ninguém gosta de estar colado o tempo todo com a pessoa que é pessimista. Você gosta, eu não gosto, ninguém gosta. Então, não vejo muita diferença aqui, daqui para lá, não. Eu acho que se a gente for colocar um aspecto cultural assim, a gente talvez tenha um pouquinho mais de drama, né? Assim, digamos assim, porque nós somos mais próximos das nossas famílias. Americano, como ele vai fazer college geralmente em um estado diferente, em uma cidade diferente, então existe uma chance, ele bem novo, já jovem, 18 anos de idade, já vai para o college e já se distancia da família. Então, às vezes ele arruma um emprego por lá, às vezes recebe uma proposta em outro lugar. E aí não existe aquela coisa. A gente aqui nasce, cresce e envelhece na mesma cidade. É raro essa mobilidade populacional, é raro. Existiu, historicamente, movimentos de mobilidade, como o êxodo daqui, o pessoal do Nordeste foi para o Sudeste, o pessoal em migração dos italianos, japoneses. Então, existiam momentos de grande mobilidade. Mas, no geral, não. No geral, é raro, assim, de cada 10 pessoas, 20 pessoas, uma ou duas vai sair de Recife para poder ir trabalhar em outro estado, né? E, mesmo assim, geralmente é provisório. O camarada trabalha, por alguns anos, às vezes é uma obra, às vezes é uma coisa e volta. Ou se vai, um dia volta, né? Já o americano, não. Ele não é muito apegado a isso, não. Ele, geralmente, ele vai num lugar e aquele passa a ser a casa dele. Então, a família fica num lugar, ele em outro. Não tem esse mesmo agarrado com a família. Mas, fora isso, tem gente que é dramático em qualquer lugar. They're very involved with politics. Pode ser. Aqui, tudo bem. If you're politically illiterate, please don't get to know them. Meu Deus. Tem nada a ver, nada a ver. Inclusive, uma das coisas que você não deve é três coisas, dependendo do lugar, óbvio. Na região sul, nos estados do sul, às vezes se fala uma dessas três, né? Assim. Mas, política, até mais do que aqui no Brasil. Muito mais. É uma coisa que você deve evitar falar. Porque eles são muito apaixonados pela política, isso, isso, aquilo, outro. Então, se você discordar do que eles acham, de repente pode criar um embate. Religião, aqui no Brasil a gente evita três coisas, né? Política, religião e futebol. A gente evita essas três. Lá esportes, tanto faz. Não tem problema, porque eles respeitam bastante, não tem essa loucura da gente aqui do Brasil. Até porque, geralmente, cada cidade tem o seu time. Então, se você não torce para a cidade do time dele, vai provavelmente porque você é de outro estado. Ou você torce por causa do seu pai ou da sua mãe, alguém influenciou um tio que você admira. Eles também não ligam para isso. Eu acho que cada um tem a sua torce para o seu time. Então, o esporte pode conversar numa boa. Religião. Depende. Os estados do sul, eles têm o hábito de perguntar qual é a sua religião. Eles têm o hábito de perguntar. Nos estados do norte, não. Eles são bem na deles. Não são muito de estar se envolvendo, não. E política é bom evitar. De uma maneira geral, se você tem as suas crenças, fique com as suas crenças para você. Faça seus estudos, suas análises, suas leituras, mas fique para você. Não converse política, pelo menos a princípio. Depois que você bebe muita intimidade com alguém, aí você pode, de repente, discutir, fazer algum debate político, alguma coisa. Mas é vida. To go concept. Essa história de que eles são, entendem muito de política, sei não, viu? Porque, olha quem eles colocaram ali. Então, prestes a reeleger. Tem instância de reeleição. Então, eu acho que eles são, se brincar, até mais ignorantes que a gente. To go concept. If you're expecting them to take a long conversation in a restaurant with you, you're sorry. They value their time too much. Isso daí é verdade, realmente. Eles não são muito de estar batendo papo, assim. Quando a gente é uma pessoa, feito a gente, né? A gente conhece uma pessoa e se a pessoa tiver uma conversa boa, a gente para tudo, né? Para ficar conversando ali, para matar tempo. Não. Então, realmente, eles são muito, assim, proativos, assim, né? Eles produtivos. Se aquilo ali não está trazendo nenhum benefício para eles, assim, a conversa está até boa, mas não está me trazendo nenhum benefício, então eu vou. Então, eles gostam muito de, o que se chama de small talk, né? Small talk, conversa curta. Perguntar, como é que está? Tudo bem? Como é que está o clima? Está legal? Está quente? Está frio? Né? É puxar uma conversa, assim, rápida. Mas eles não gostam de estar realmente batendo papo, não. Isso daí é só com os amizades, no momento certo, quando assim, não, agora eu quero conversar bobeira mesmo, aí vai conversar bobeira com os amigos. Mas é raro, é raro, tá? E também não, né? E também não, porque depende da situação. Obviamente, vocês são adolescentes, não, mas vou falar mais, por exemplo, em bares, por exemplo, é muito comum americanos sozinhos pão bar. Então, ali naquele momento ele está querendo que alguém puxe papo com ele, ele está indo ali para se socializar, para interagir. Já a gente não, né? A gente, vocês não sabem isso, mas os pais de vocês, né? Assim, ninguém vai para um bar sozinho para lá no bar arrumar uma amizade. Ninguém que eu conheço faz isso aqui no Brasil. Ninguém. Mas, com certeza, deve ter gente que faz. Tá? Ok? Então, vamos lá. Vamos tratar de outros aspectos culturais. Tenho coisas para saber sobre a cultura da U.S. Não é? Think big. Ai, ai, ai. Será que copiou de novo daqui? Isso daí é verdade, assim, eles... E eles têm o direito, porque eles têm muita fartura, né? Eles têm muita fartura lá. Então, eles gostam de muito, eles gostam de fartura. Porque é um país que proporciona fartura para eles, né? Tudo que eles querem, eles têm. O dinheiro, assim, por mais que você ganhe pouco, mas o pouco que você ganha proporciona, assim, uma vida com a qualidade de vida boa. E como tem muito emprego, tem muito trabalho, tem muita forma de se ganhar dinheiro, então, mesmo que você não esteja satisfeito com o seu padrão, você pode trabalhar mais. Você pode dizer assim, não, vou trabalhar mais, vou arrumar outro emprego, outro trabalho, né? Existe a flexibilidade de se trabalhar por hora. Como você recebe por hora trabalhada, você pode arrumar um emprego, às vezes, para trabalhar duas horas, três horas. Agora, a legislação está permitindo aqui no Brasil. Mas, ainda assim, é bem... Ainda é bem... Como é que se diz? Não é flexível, né? É bem... É difícil, ainda. Mas, lá, você pode arrumar o que chama de part-time, né? Part-time. Tempo parcial. Então, às vezes, você não está ganhando dinheiro o suficiente, mas, assim, à noite, quando eu chegar, largo de cinco horas, seis horas, eu, quando chegar em casa, trocar de roupa, vou fazer a entrega de pizza, vou limpar um escritório. Às vezes, você pega também part-time para limpar um escritório, né? Assim, por exemplo, hoje em dia, né? Que tem esse pessoal fazendo iFood aqui, né? Lá você pode fazer, lá você faz com um carro. Então, é mais fácil para quem é mais velho. To go concept. Rapaz, eu estou achando que está sendo copiado isso daqui de novo. Esse livro tem maneira de copiar coisa de websites. Bom, eating on the run. Ah, tá. Ok. Então, americano, né? Lá, o almoço, não é o almoço daqui, né? Assim, se come um sanduíche, se come uma besteira assim, enrola. É, dá uma enrolada na barriga assim, tem aquele hábito de meio-dia, parar tudo. Bum! Parar tudo. Tanto é que eu perdi esse hábito, né? Eu já não tenho mais hábito de comer de meio-dia em ponto. Por conta disso, porque, às vezes, assim, eu ia almoçar de três horas da tarde. Às vezes, eu ia almoçar três horas da tarde. Assim, obviamente, eu pegava mais tarde, né? Pegava nove, às vezes, dez horas da manhã. Então, às vezes, ia almoçar três horas da tarde, né? Aí, jantava, entendeu? Então, por aí. Going out to eat or ordering take-outs. Então, aqui também, sair para jantar fora, também é um hábito que a gente tem. Ou fazer pedido. Hoje em dia, está se criando mais esse hábito, né? De pedir para ir buscar. Ou, hoje em dia, é food, né? Hoje em dia, é com delivery, né? Hoje em dia, as pessoas mais delivery. Eu, às vezes, faço. Acho que é porque eu tenho esse hábito de lá, já. Aí, às vezes, a gente está aqui em casa, às vezes, está saindo para alguma coisa. Ou prefere ir buscar porque é mais rápido. Pede uma pizza. Não, eu vou buscar. Se for pertinho aqui, eu vou buscar. Sai mais em conta, né? E, além disso, economiza a entrega. Sports. Sports também, eles gostam muito de esportes, né? E os principais são esses mesmo. Futebol. Quando aqui é futebol, American football, né? Futebol, beisebol and basketball. Competition. Eles são competitivos em relação ao esporte, mas não tanto. A gente é pior. A gente é competitivo até na forma negativa. Political correctness or PC. Eles lá têm mais esse hábito da gente de serem politicamente corretos. Então, até as pessoas mais velhas, né? Por isso que é bom evitar falar de política. Porque até as pessoas mais velhas aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, você puxar assunto de política com gente mais velha, né? Ele começa a falar desinvestado, né? E falar tudo o que ele acha. Tudo o que ele acha é verdade. Lá, não. Os velhos também acham que tudo o que eles pensam é verdade, mas eles ficam para eles. Eles não estão falando com ninguém, não. Small talk. Isso daqui, eles têm o hábito, né? De puxar assunto, assim. Ah, hi, how are you? Mas é uma conversa rápida, assim. Se você quiser puxar conversa, ele já pergunta. Como é que foi o jogo? Assisti o jogo ontem. Pá, essa. Did you watch the Super Bowl last night? Então, como é que está o clima? Esse small talk, inclusive, é algo que é muito importante para quem está aprendendo inglês, né? Small talk. É bem importante porque é um quebra-gelo, né? É o famoso quebra-gelo. Independence. Eles realmente são bem mais independentes do que a gente, nesse sentido, né? Eles já se dispersam da família deles, né? Bem cedo. Então, assim, eles realmente têm esse hábito de serem independentes, tá? Da família, de tudo. A diversity, né? Diversidade é algo que realmente tem demais lá, gente. Muita diversidade mesmo, assim. Aí, isso é algo que é muito positivo. Assim, você vai encontrar, gente, culturas totalmente diferentes, raças totalmente diferentes, backgrounds, né? Origens totalmente diferentes. E, assim, todo mundo, todo mundo se... E eu acho que é por isso que também tem esse hábito de não entrar muito, não se falar muito em política, não entrar muito na vida das pessoas. Porque, como são muito diferentes, então, prefere ficar na superficialidade, ah, pá, pá, não sei o quê. Porque, às vezes, é difícil compreender uma pessoa americana, uma pessoa do Paquistão, uma pessoa do Japão, uma pessoa da Nigéria, uma pessoa da Austrália. Então, são cultura, uma pessoa da Suécia. Então, são formas de pensar muito diferentes. Então, assim, às vezes, é muito difícil para você se acostumar com algo muito diferente, muito rápido. Mas, aos pouquinhos, às vezes, a pessoa fala uma coisa, fala outra dela, da cultura dela, e você vai começando a compreender mais fácil, né? Speaking up. I know for speaking up and generally going after what they want. É, não são muito. Eu gosto de conversar, mas não muito, né? Ok? Então, aqui tem alguns aspectos culturais, né? Dos americanos, tá? Espero que tenha sido interessante para vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos para a Unit 7. A gente tem aqui página 62 e aqui a gente vai para a página 63. Because I'm happy. E aí, tem essas perguntas aqui na página 63. Primeira é, do you consider yourself a happy person and why, né? Então, é uma pergunta pessoal. Vocês vão responder isso daí, tentar responder em inglês. Vocês se consideram uma pessoa feliz. Por quê? Letra B. Is it possible to be happy even passing through bad moments? How? É possível ser feliz, mesmo passando por momentos de dificuldade, momentos ruins? Como? Também, pessoal. Você responde se sim ou se não. E como? Se sim, né? Se sim, como? Eu, particularmente, acredito que sim. Acredito que é possível sim, mas você precisa treinar isso daí dentro de você. Você precisa praticar. Entender que momentos ruins virão. E eles também vão. E aí, você ter a consciência, ter mente sã para ultrapassar aquilo ali. Do you have more moments of sadness or happiness? Você tem mais momentos de felicidade ou de tristeza e explica o porquê. Eu acho que aí vai depender do momento de vida de cada um, né? Cada um tem o seu momento de vida. E aí, se você estiver passando por um momento de tristeza, a tendência é você dizer que tem mais momentos de tristeza. Se a tendência é passar por momentos de felicidade, a tendência é dizer mais felicidade. E também tem a questão psicológica, né? Cada um tem a sua situação. Respondam. Tentem responder em inglês. And what is happiness for you? Could you define it? O que é que é felicidade para você? E essa pergunta é uma pergunta muito importante. Por quê? A gente pensa muito pouco sobre isso, né? E aí, eu queria exatamente perder alguns minutos falando sobre isso. Felicidade. Quem tem que definir o que é felicidade é você, tá? A mídia, a televisão, as redes sociais tentam impor às pessoas um padrão de felicidade. E aí é onde as pessoas começam a ficar tristes, porque cada um tem o seu padrão de felicidade. Quando outras pessoas tentam impor a você um padrão de felicidade, você começa a se sentir diferente, como se não fizesse parte daquele grupo. E todo mundo segue aquele padrão. Todo mundo, né? Todo mundo tenta seguir aquele padrão, tenta transparecer, passar a ideia de que aquele padrão, que estão seguindo aquele padrão, quando não é. E aí é onde vem a questão da infelicidade. Então, para muita gente, por exemplo, hoje em dia, muita gente acha que ser feliz é ter muito dinheiro, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando pensou, o que é que é ser feliz? Já pensou em coisas relacionadas a dinheiro. Talvez seja viajar muito. Talvez ter um carro bom. Então, talvez, né? Vocês são muito jovens, claro. Então, talvez tenha pensamento de dinheiro diferente do meu. Mas comprar roupas ou, sei lá, papai e mamãe tem um carro melhor. Ou ter uma casa maior. Ou morar num lugar melhor. Mas a verdade é que a felicidade para as pessoas varia, gente. Para muitas pessoas isso pouco importa. Pouco importa realmente. Para muitas pessoas a felicidade é estar todo mundo junto. No bom, no ruim, né? Comendo picanha ou comendo sarapatel. Mas está todo mundo junto. Tem gente que está comendo picanha e está sozinha ou está infeliz. Tem gente que está comendo sarapatel e está feliz. Então, assim, a felicidade, né? Para muita gente a felicidade é ter as pessoas que amam ao redor. Para muita gente a felicidade é saber que está no caminho certo. Que tem um futuro aí promissor pela frente, né? Para muita gente a felicidade é não pensar no futuro. É pensar no presente porque isso causa ansiedade. Para muita gente a felicidade é lembrar das coisas boas do passado, né? E saber que teve uma infância legal. Vocês ainda estão, né? Não são mais crianças, mas faz parte ainda do processo de crescimento de vocês. Na adolescência. Então, a infância olhar para trás. Então, cada um, gente, vai ter uma situação de felicidade diferente. Então, por favor, fiquem à vontade em relação a isso. Não caiam na armadilha das redes sociais, da mídia, tá? Então, eu achei esse site aqui, né? Happiness and Teens, né? O que é que traz felicidade para os adolescentes? E aí, vocês me dizem se vocês concordam ou não, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Unplugging and avoiding social media. Na verdade, são dicas, né? De como você desenvolver felicidade em você. Então, desconectar das redes sociais. Eu sei que é difícil para muitos, mas eu recomendo, gente. Recomendo com muita força que vocês desliguem. Pelo menos, pelo menos um dia na semana, assim, por 24 horas, assim. Se não conseguem ficar olhando para o celular sem olhar para as redes sociais, então desliga o celular, né? Vocês não têm ligação de emergência. A não ser que vá para um shopping, para um negócio, né? E aí o pai e a mãe queiram ligar. Mas, se estiver em casa, estiver com a família, desliga, desconecta mesmo. Só no outro dia. Reflecting gratitude. Então, refletir gratidão, né? Está sempre pensando no que é que você pode... O que é que é gratidão? O que é que te traz gratidão na sua vida, né? Então, aqui também. Live a healthy life, eat right and exercise. Aqui também. Eu sei que jogar videogame é bom, jogar videogame é viciante. Mas, também tem que dar uma hora, dar uma desligada do videogame. Botar um tênis, ir para a rua correr. Mas, correr e suar mesmo, gente. Não é dar uma cansadinha para não. É realmente suar mesmo, assim. Fazer vários tipos de exercício. Porque aí, também, quando você começa a exercitar, o seu próprio organismo começa a pedir uma alimentação mais saudável, né? Quando a gente faz um exercício, é difícil a gente chegar. A gente fica com muita sede, mas a gente tomar uma Coca-Cola. É muito difícil. A gente quer tomar água. A gente quer tomar um suco. A gente quer tomar um negócio que, realmente, vai matar a nossa sede. Certo? The importance of happiness in adolescence. Então, aqui não tem muita dica, né? Bom, então, aqui são algumas dicas, tá certo? Não vou me aprofundar nesses textos, né? Mas, é isso daí. A ideia é essa. É que você procure também. E, assim, aqui são algumas dicas, mas cada um também tem o seu formato do que é felicidade, né? O que é que é feliz? Ser feliz para você. Às vezes, ser feliz é a pessoa ter um hobby, tem gente que gosta de ter um hobby, de fazer uma atividade diferente, de, às vezes, aprender um... Que é muito isso, né? Eu acho muito importante isso para a mente, para a mente da gente, de várias formas. Você se transforma mais inteligente, seu cérebro, ele trabalha melhor. Quando você cria um hobby, você faz uma coisa e você se desconecta. Também é mais fácil para você se desconectar dos problemas e das coisas das redes sociais. É fazer um hobby. Pode ser um esporte, um hobby pode ser um esporte. Pode ser uma atividade física, não necessariamente um esporte, uma competição, mas uma atividade física. Pode ser, às vezes, um instrumento musical. Pode ser uma habilidade, né? Muitos de vocês gostam de mexer de tecnologia e tal. De repente, vai fazer um curso sem pressão. Um curso sem pressão. Vai fazer um curso de programação, vai fazer um curso de alguma coisa. Mas, assim, bota na cabeça, assim, eu não estou fazendo isso daqui para tirar um 10, para não sei o quê. Porque, senão, você aumenta ainda mais. Você, além da escola, você passa a ter essa responsabilidade. Não, eu vou curtir isso daqui. Estudar inglês, para quem gosta, né? Estudar uma outra língua, se não for inglês, que seja outra língua. No caso, como eu estou dizendo, que é para diversão, para espairecer. Então, se você tem um sonho de aprender japonês, o coreano, vá. A gente aprende inglês porque é uma língua universal, uma língua importante para vocês. Mas, se você dizer assim, eu não aguento mais olhar para a cara de teacher Lee. Eu vejo ele duas vezes na semana. Aula de 30, 40 minutos. Atividade chega. Eu quero aprender outra língua. Vá, gente. Vá. Eu recomendo. E vai ajudar você no inglês. Tenho certeza que o seu cérebro, ele vai começar a se acostumar a receber informação nova. Vai entender que parar de ficar engessado nas regras do português. Então, ajuda também o inglês. Ok? Ou qualquer outro hobby que eu não mencionei. Carpintaria. Os meninos aí que talvez gostem de fazer uma carpintaria de montar alguma coisa. É um maker, né? Hoje em dia se chama isso de aprendizado maker. Tá bom? Então, boys and girls, that's it for today. Tá certo? Então, eu quero só... Essa aula foi no dia 21. Então, na verdade, a feira americana de vocês aconteceu no dia 20, né? Então, hoje é um dia após. É liberado um dia após a apresentação. Então, parabéns para os que apresentaram. Para os que não apresentaram, perderam a oportunidade. Perderam a oportunidade de ter um ganho de conhecimento. Não existe ganho maior de conhecimento quando você é o responsável por ele. Você. Então, um projeto feito... A festa americana. A feira americana. Você correu atrás do seu conhecimento. Você estudou por conta própria. E você passou esse conhecimento para outras pessoas. Não existe forma melhor de aprendizado. Quem não fez, perdeu essa grande oportunidade. E parabéns para os que fizeram. Para homework, estudar páginas. Essas páginas 62 e 63, eu recomendo até, ao invés de estudar, né? Os dois estudar, mas também reassistir o vídeo quando puder, dar aula. Que a gente traz informações a mais. E fazer as atividades da página 38. Ok? Com isso, o Teacher Leo se despede e deseja a todos um bom resto de semana. E nos vemos amanhã pela manhã na aula de Conversation. À tarde, nós não temos aula ao vivo, porque da quinta, né? Porque é a apresentação do oitavo ano. Alright, boys and girls. See you later. Tchau! 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 L SHETI